alô galera tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é tiago meu canal chama tudo um pouco hoje vamos fazer um vídeo como é que se tira a muda do abacaxi usando o próprio abacaxi fica ligado e vamos para o vídeo é pegar o abacaxi e cortar bem rente na coroa você vai usar só essa coroa certo essa parte aqui do abacaxi você vai tirar a casca e combina você vai tirar essas coisas essas pedrinhas aqui deixar limpinho aqui vai ficar só esse carocinha essa parte aqui vocês estão vendo aqui um lugarzinho aqui com os pontinhos aqui que vai sair a raiz para dar muda certo tem que deixar bem limpinho aqui certo depois que você deixou bem limpinho você pega um copo com água e coloca aqui desse jeito tem que relar aqui na água troca essa água de três em três dias por causa da da dengue e também para não ficar muito parado aqui eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho aqui com oito dias tá vendo a raiz tá vendo aqui que eu vou mostrar que tá com dois meses que tá bem raiz tá vendo está com sete dias e eu tô trocando aqui tem um aqui que eu vou mostrar tá com dois meses aqui tá com dois meses que tá bem raizados e pode ver que tem bem raiz aqui tá vendo você tem que deixar raizar mesmo ficar cravado aqui cheio de de raízes para você poder plantar que não adianta plantar a raiz a raiz não vingou não ficou forte tá vendo a raiz tá pronta aí vocês essa aqui você já pode plantar tá certo e se você é muito fácil se você não é inscrito no canal se inscreva ative o sininho compartilhe com seus amigos o canal evoluir cresceu dependo de vocês e tal e coisa e coisa e tal e bom e aí e aí e aí e aí Obrigado.